Música 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 Nós estamos sem o futuro Por quê? Música Música Por isso é que eu estou aqui Música Música E não a lógica Que vazamos Desampar Música Cumprir o acaso Desistir Música 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 Tanta certeza do olhar Tamanha pressa de chegar A meu lugar Desculpa a minha sensação Que a vida passa Mas me confundi O olhar